Música Tudo bem pessoal? Eu sou a Cris da Sinas Trailer e hoje eu vim aqui apresentar para vocês o motorhome fabricado pela Scheid, modelo Destiny Luxo, ano de 2008 e 2009. Ele tem acomodação para até 6 pessoas e ele é habilitação C. Vem comigo agora conhecer o veículo? O motorhome fabricado pela Scheid, modelo Destiny Luxo, ele é sobre um chassi FOLKS 950, veículo com 9 metros de comprimento, muitos bagageiros disponíveis para levar os itens de camping, em viagem, equipado com todo de rolo elétrico nacional, aqui na parte de trás temos um forno elétrico e em cima o pessoal foi colocado então um fogão, um cooktop, duas bocas, instalado uma lava e seca Eletrolux na parte do bagageiro traseiro, câmera de ré, o bagageiro traseiro então ele tem acesso por ambos os lados, janelas importadas com tela blackout mosquiteiro, temos aqui a lixeira que dá acesso lá na cozinha, bombona para água mineral, dois botijões de gás, aquecedor de passagem, temos aqui então as baterias, temos duas baterias para casa, inversor Tecnomaster de 2.500 watts, conversor também Tecnomaster pessoal, bateria aqui para o motor. E agora vamos lá conhecer o interior dele. Então começando pela cabine aqui, temos os bancos em couro, os painéis também em couro, personalizados com o logo da Scheid, veículo com 195 mil quilômetros rodados, equipado com ar-condicionado, o split aqui sobre a cabine, ele tem aquele sistema da TV que baixa, vou ver se eu consigo... Desce aqui a TV, então pode assistir TV quando está acampando, equipado com aparelho de DVD, mostrar aqui, câmera de ré, na parte da casa, vamos lá, temos então a sala com sofá, ele transforma em uma cama de casal, aqui temos o dinete que também transforma em uma cama de casal, o climatizador, que me deu 12 volts, antena para canais abertos, os armários aéreos, tudo do ar-condicionado. Sobre a porta, então na porta de entrada temos a tela mosquiteira, sobre a porta então temos o controle para ligar, bomba quente, bomba fria, luz externa, painel de nível de tanques. Na parte da cozinha então, equipado com fogão cooktop, duas bocas, exaustor, micro-ondas, tampo em granito, refrigerador eletrolux duplo, temos uma clarabóia aqui na sala, porta-condimentos grande, e o fundo então, o diferencial desse carro pessoal, olha a quantidade de armário que ele tem aqui. Dos dois lados temos dois armários grandes, o que é extremamente atípico no outro, e ainda temos a cama de casal aqui. Também equipado com o climatizador aqui, os armários aéreos, um televisor. E aqui à esquerda então, temos a parte do lavabo, com base sanitária, o Aqua Magic, da Taffer. Armários aéreos, espelho, clarabóia com sistema de exaustão. E em frente então, fica a parte do box, uma peça única em fibra, também com clarabóia com sistema de exaustão. O descritivo desse veículo pessoal, está completinho aqui embaixo do vídeo, e vocês podem entrar em contato conosco, pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Estou me despedindo de vocês, e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau.